O fardamento substituído pela equipagem e a arma pela bola. A segunda edição do torneio de futebol de areia da Companhia de Polícia de Turismo Independente, em comemoração ao Dia do Soldado, levou para o embate os times Canela Seca e Ponto 40. Os nomes fazem alusão às armas usadas pelos policiais. Canela Seca, inclusive, é uma arma que já entrou em desuso. Antes mesmo da partida, a rivalidade já estava acirrada. Como o Ponto 40 venceu o primeiro torneio, os jogadores estavam confiantes. A gente já está acostumado a ganhar, mas o mais importante é competir e nos confraternizarmos em função do Dia do Soldado, das comemorações. Aqui é a nossa área de atuação, nós estamos a comando do Major Roberto. E a nossa expectativa é a melhor possível, se confraternizar e praticar atividade esportiva em alusão a essa comemoração do Dia do Soldado. Por outro lado, o Canela Seca queria revanche. Conversa para acirrar a rivalidade, porque ele sabe que a nossa disputa é acirrada. É bem disputado mesmo. Isso é a conversa mais do adversário para poder acirrar mais a rivalidade. O comandante da CPTU estava lá acompanhando tudo de perto. Para ele, o momento de confraternização, em que o esporte é usado como ferramenta de integração, faz toda a diferença na hora do trabalho em equipe no combate à criminalidade. Nós que levamos uma vida, às vezes, muito estressada, nós que estamos na labuta do dia a dia, no atendimento das ocorrências, merecemos termos um dia de lazer. Mas, mesmo esse lazer, com parte desses policiais, nós não descuidamos da nossa área. Nós estamos com todo o nosso aparato de viatura, motos, cobrindo os eventos. Em campo, a partida foi equilibrada, chances para um lado, para o outro. E nessa troca de bolas, o comandante preferia que tudo terminasse em empate, para que todos ali fossem consagrados como campeões.